Marcos 4.35 Naquele dia, segundo a nave, disse-nos, passei-nos para outra margem, e eles deixando a noquidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande e temporal do vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água, e ele estava na polpa, dormindo, sobre o alfado. Despertaram o viseiro, mestre, não te importa o que mereçamos, E ele, despertando, dependeu o vento e disse ao mar, Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquetou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tortívidos? Aí que anotei esperto, e sentia o grande temor, e dizia uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Está aqui meus irmãos, a palavra de Deus, uma palavra muito conhecida pela igreja, creio que todos conhecem, essa passagem da palavra de Deus, que tem como epígrafo, Jesus apazigua a tempestade. Os queridos irmãos, Jesus, ele tinha passado o dia pregando acerca das parábolas do reino dos céus. E ali estava com Jesus uma grande bondadão, juntamente com seus discípulos. E Jesus pregava ali, a parábola do semeador, Jesus também pregou a parábola da candeia, Jesus pregou a parábola da semente, e por fim Jesus pregou a parábola do grão de mostarda. Tomado seja Deus. Porque Jesus, ele tinha essa forma, ou essa técnica, de ensinar as coisas do reino de Deus, por intermédio das parábolas. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ele passou linha, ali na beira daquele lago. Alguns dizem que era um lago, mas não era um lago. Era um lago de água doce, que media aproximadamente 20 quilômetros de largura e 13 de comprimento. Esse lago era o maior lago de Israel. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, esse lago, ele ficava rodeado por grandes montanhas. E era o que levava, louvado seja Deus, a causar grandes tempestades. Porque na superfície das montanhas ficava o vento frio. Já na superfície do lago ficava o vento quente. E quando esses ventos, eles se chocavam. Aleluia. Causava ali um choque térmico. E esse choque térmico é o que acontecia às tempestades. Era muito comum, meus irmãos. Era muito presente. Aleluia. Se vê acontecer naquele lago, uma tempestade. E pelo mais incrível que pareça, quem estava, aleluia, juntamente com Jesus no barco, eram pessoas que conheciam aquele lago desde o início e o final. Porque antes que Jesus chamasse os seus discípulos, aleluia para a obra de Deus, eles eram pescadores profissionais. Eles se conheciam aquele lago no barco do Senhor. E Jeová disse, passei-nos para a outra imagem. Aleluia. Porque Jesus, ele tinha duas naturezas. Jesus, ele veio com a solidariedade. Ele veio com Deus. Mas ele também veio com o homem. E como o homem, Jesus chorou. Jesus sentiu o sangue. Jesus sentiu o dor. Jesus sentiu o cansaço. E a Bíblia disse que ele vai para a bomba do barco dormir. Mas de repente, as coisas de Deus é de repente. Aleluia. Eu imagino aqueles discípulos louvando a Deus. Aleluia. Porque já tinha concluído a obra. E agora estava indo para a cidade de Gadara. Libertar o homem. Esse homem que os irmãos conhecem. Que vivia aprisionado. O homem que vivia, louvado seja Deus, morando no cemitério. Aleluia. Aleluia. E eles seguiam alegres. Avanes. Cantando. Fazendo a obra de Deus. Mas de repente, meus irmãos, o céu se fecha. Os ventos começam a sobrar ao contrário. De repente, meus irmãos, o mar começa a ficar agitado. Aleluia. Amém. Ouvado seja Deus. Ouvado seja Deus. Ouvado seja Deus. Meus irmãos. Jesus. Ele não veio prometer prosperidade. Seguir a Jesus. É que é de nós uma coragem. Seguir a Deus, meus irmãos. É que é de nós coragem. É ser valente como foi louvado aqui nessa noite. É carregar a cruz do sofrimento. É sofrer, mas sofrer por amor a Cristo. Aleluia. 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 Eu imagino agora, diante daquela tempestade, os discípulos tentando, de todas as formas e maneiras, acalmar aquele vento. Eu imagino agora os discípulos pregando, aleluia, barcos, aleluia, pregando baldes, para tirar aquela água, mas o quanto mais esse vento a tirar, é que a água entrava. Aleluia. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja dessa noite que as tempestades existem. As tempestades, elas não estão ausentes em nossa vida. As tempestades estão presentes na vida do crente. E elas não olham, aleluia, se você tem um rosto bonito. Elas não olham se você é branco, se você é negro. Aleluia. Se você tem condição, se você não tem. A tempestade não está preocupada. Aleluia. Se você tem cargo na igreja ou se você não tem. Ela chega na vida de todos. A tempestade vem para todos. E muitas vezes ela vem em momentos em que mesmo esperamos. Aleluia. É naquele momento que você está desmantelado tantas vezes. Que você não está em comunhão com Deus. Que você não tem estrutura. Que você está dando de qualquer jeito. Ela chega. Aleluia. E muitas vezes nos pega de surpresa. Muitas vezes ela nos coloca na parede. E nós não sabemos mais o que fazer. Nós não sabemos mais o que fazer. E nós perdemos o controle de tudo. E você olha para o lado e não tem saída. Se olha para o outro e não tem saída. Deus te glória. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós não entendemos nada. Aleluia. Aleluia. Mas ela vem para nos ensinar. A sepestade, por mais difícil que seja. Ela vem para nos ensinar. Ela mostra o quanto nós somos dependentes de Deus. Ela mostra o quanto nós somos frágiles. Ela vem para um crente que ele precisa andar em oração. Ele precisa andar em comunhão. Ela coloca você em espelho. E o meio é escuro. E agora é você em Deus. Ela fazia do quanto nós somos frágiles. Ela fazia do quanto nós somos frágiles. Ela fazia do quanto nós somos frágiles. E a وسílio é o que significa e está no que nós somos frágiles. Que de repente é cometido pelo acidente É o simples dia Que você está em sua casa E recebe a notícia Que alguém que você Estou encomendado a falecer É o nosso Aleluia 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 Que muitas vezes Meus irmãos Nós nos separamos Com os desíduos As perguntas Vêm Será que Deus não está me vendo? Será que Deus me abandonou? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou Na direção errada? Muitas vezes Nós não compreendemos nada E começamos a se perguntar Para Deus O porquê disso E o porquê daquilo É fácil você passar Pela tempestade Quando você está na direção errada Quando você está em pecado Não foi assim como Jonas Deus mandou Jonas Para ir para dar-se Jonas desviou o caminho Chega no mesmo caminho A Bíblia diz que Deus manda a tempestade E Jonas reconhece O seu pecado Mas senhoras e irmãos Que você está fazendo A obra de Deus Você vem à casa de Deus Você vai ao evangelismo Você vem para a consagração Você vem para o ciclo de oração E você faz a obra de Deus Com tanto amor Com tanta alegria Mas parece que quanto mais faz É que as coisas estão erradas Amém Mas eu quero dizer nessa noite Que nada é em vão Tudo tem um propósito A Bíblia diz que eu tenho Que há um teu propósito Embaixo do céu Deus tem teu propósito Nessa tempestade Deus tem teu propósito Nessa tua luta Você não está sofrendo Irmão Aleluia 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 E o pior meus irmãos É que diante Dessa tempestade A Bíblia nos diz Que Deus estava Dormindo Deus estava Em silêncio Talvez meus irmãos O maior medo Dos discípulos Ali Não era o vento O maior medo Daqueles discípulos Não era as águas Que estavam entrando Para dentro do bar O maior medo Dos discípulos Não era o vento contrário Não era o céu Que se fechou Não era o vento Não era a tempestade Mas era o silêncio De Deus Aleluia É fácil você passar Pelo problema Quando Deus levanta alguém E diz Eu estou contigo Eu não perdi o confronto Eu sou teu Deus Eu posso Aleluia É fácil Me chamar Quando Deus manda Uma palavra de consolo Quando Deus manda Uma palavra de conforto Mas eu quero ver É na hora que você olha Para um lado Você olha para o outro Que o silêncio De Deus É coração Mas eu venho também A vergonha Que o silêncio De Deus É resposta Ele pode parecer Que está em silêncio Mas ele está feito Ele contempla tudo Os seus olhos São como chama E fome Ele é um incidente Ele em meu coração Ele se fazia O pensamento Nada pode morar E no conhecimento Do eterno Aleluia 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 O segredo, irmãos, é fazer como o salmista. De onde me virá o socorro? Eu amo. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do guarda de Israel. E não ouve, e tem todos que ele já. Aleluia. 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 Sabe por que, meus irmãos, os discípulos ficaram apavorados? Sabe por que, meus irmãos, os discípulos ficaram aleluia e celebrados? É porque eles esqueceram da promessa. Aleluia. 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 Ele não volta atrás A sua palavra não é só É sim, sim, não, não E por isso Deus está dizendo Nesta noite Essa tempestade não vai te matar Essa tempestade não é o teu fim Ah, meu irmão Mas o meu barco Já está todo quebrado Aleluia O vento soprou, quebrou tudo Agora eu só tenho esse pedaço de madeira E eu estou agarrado Aleluia Mas assim como fez aquele amigo Aleluia Ele pegou os saquinhos daquele barco E saiu fazendo barco novo E veio a mão Quando eu fiz Ele está fazendo barco novo E você não vai não cagar A tua história não vai acabar aqui Nada está perdido Nada está perdido, irmão Nada está perdido Jesus está do barco novo Aleluia Aleluia E tem horas Porque meu ministério Porque meu ministério não vai estar feito Porque, aleluia Aleluia Deus, eu te dando a promessa Que eu não vejo nenhum É porque alguém se cumpriu É porque alguém botou uma âncora E disse Agora eu vou para ele Agora eu vou para ela Eu quero ver ela pregar como ela pregava Eu quero ver ele cantar como ele cantava De plano na ocidente Mas a minha palavra É como ele faz a fiada de Deus E a palavra dele Ele está passando aqui nesta noite E quebrou a sua âncora E quebrou a sua vida Aleluia 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 Sinta-a-a-lora Passando aqui E a palavra de Deus E a palavra de Deus E a sua vida É proxida Amém 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, sai porque meus irmãos, nós temos esperança, é porque o vento vem, a tempestade vem, mas a bonança chega, e a bonança chegou pra tua vida nessa noite, o tempo de mandar chegou na sua vida, a tempestade era tão difícil, ela tem meio, mas ela tem fim, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que eles ficam em nós agora, mas quem é esse, aleluia, mas quem é esse, meus irmãos, os discípulos andavam com Jesus há tanto tempo, os discípulos viam, meus irmãos, os milagres de Jesus, eles viam Jesus ressuscitar bom, eles viam Jesus, meus irmãos, fazer tantas coisas, mas eles não sabiam ainda que era Jesus, aleluia, faltavam intimidade, faltavam intimidade, faltavam intimidade, festavam com Jesus há tanto tempo, mas não tinha intimidade, eu quero dizer pra igreja nessa noite, que as tempestades, elas nos levam a ter mais intimidade, as tempestades, elas nos levam a conhecer mais a Deus, é por meio da tempestade, que Deus se revela quem realmente Ele é, aleluia, e Deus está se revelando nessa noite, você vai conhecer, aleluia, você vai me conhecer, eu vou levar você lá, aleluia, a obra que eu tenho é grande, aleluia, E Deus está te preparando Para a igreja obra na terra Está aqui a força de Deus Para a tua vida Perceba a força de Deus E saia com vida E saia com vida E Ele está no controle Ele está no controle Para a tua tempestade Ele está te preparando Para a igreja obra na terra Seja mudada Perceba a força de Deus O tempo de cantar chegou O anjo está colhendo A coisa lágrima mulher Alguém pensou Quero ver o final O Pai Jeová está dizendo É só o começo Aleluia Está aqui meus irmãos A palavra de Deus Não resista Jesus está no controle Amém Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Obrigado Deus Agradeço a Deus Agradeço a Deus por essa palavra Diga amém Amém Graças a Deus Não é irmãos Deus falou Uma igreja Sim ou não Sim Toma posse Essa tempestade Não é para você correr E a palavra Está chegando Diga amém Jesus está no controle Amém Amém Quando você vai estar orando Por esse jogo Pelo nosso irmão Levar Ser verdade Diga amém Amém Outro dia Se Deus dá Até outra oportunidade Nos traz De novo Glória a Deus Meus irmãos Hoje eu fui informado Ontem Que a nossa irmã Maria Oliveira Está fazendo Mais uma vida Amém 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 E estou muito feliz Pela vida da senhora Que Deus tenha me abenço A minha vida da senhora E eu quero ter a comunicação Aqui para nós Estou a vida da senhora O nosso irmão Diário Rafael Ele vai estar Vai convidar a nossa oração A presença da irmã Maria E também Com o interno E o Jesus Muito obrigado Amém Amém Vamos orar Senhor nosso Deus Pai amado Santo Neste momento Senhor Mais uma vez Entrando Na sua presença Como sempre Usando o nome Deu Filho Jesus Que o teu nome Está em cima De tudo Novo Queremos Graças Senhor Tudo que houve Na tua casa Desta noite E na tua voz Em nossos corações Queremos apresentar A tua série Do Deus Que completa A minha vida E que o Senhor Continue Abençoando Passem Que o Senhor Dando Saúde Força E vigor Para estar Na tua presença Meu Deus Abençoa Cada um dos teus Filhos Que aqui Veio Que aqui Prestou O seu Curso Racional Nesta noite A Pai Abençoa Grandemente Toda a tua Abençoa 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 Deus Forte E maravilhoso Deus Sai Deus Uma boa noite Hoje estamos Uma semana Abençoa A tua presença E nos garante A vitória Em nome Do teu Filho Jesus Amém